Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui, a gente já tinha falado do Pé-Aro semana passada agora deu uma estudada no colo-a-colo, vi muitos lances desse time que vem sendo, apesar de um dos clubes mais tradicionais do Chile um clube muito irregular nesse começo de temporada na real um clube muito regular, com muitas derrotas, muitos tropeços um time que joga, mas deixa jogar demais, perde muitos gols a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho antes de qualquer coisa, peço para que se inscrevam no canal deixem aquela curtida, comentário se você achou que o vídeo foi uma bosta, deixa o dislike também que não tem problema nenhum, mas deixa o feedback no que eu posso melhorar e principalmente sigam o pessoal da Safe Protect uma corretora de seguros aí de Curitiba, parceira do canal que ajuda sempre bastante a gente continuar produzindo conteúdo então se você estiver precisando de uma corretora de seguros já sabe aonde procurar e eu vou dividir em duas partes o vídeo agora já falando sobre o colo-colo uma parte mais técnica, eu vou passar números, dados e estatísticas sobre o colo-colo depois eu falo minhas impressões de jogo o que esse time apresenta como esse time se comporta, como esse time joga como esse time deixa jogar o colo-colo tem no ano, na temporada oito jogos, duas vitórias apenas um empate e cinco derrotas foram nove gols feitos e doze gols sofridos isso explicita muito o que eu vou tentar passar para vocês mesmo jogando em casa, o colo-colo é um time que joga o colo-colo cria chances o colo-colo finaliza bastante o colo-colo, enfim, tem uma movimentação ofensiva sempre ataca com muita gente tem uma parte ofensiva legal um jogo com muita quebra de linhas compactado, pressão na saída de bola mas, da mesma maneira que você vê qualidades na frente, é um time que perde muitos gols muitos gols é impressionante a quantidade de gols que o colo-colo perde e deixa jogar demais as jogadas pelas laterais são muito frequentes no jogo do colo-colo então, a gente vai falar isso mais daqui a pouco ganhou a última partida que disputou contra o La Serena fora de casa mas o La Serena é o lanterna do campeonato chileno então, tu imagina o nível do time e antes disso, foram seis jogos sem vencer nesses seis jogos, cinco derrotas ou seja, o time vinha numa sequência muito ruim caiu o Mário Salas chegou o Alberto Rara então, teve essa troca de técnico que deixa o ambiente mais turbulento ainda ainda tem tudo que vem acontecendo no futebol chileno questão de protesto dos torcedores existe um ambiente muito inóspito no futebol chileno e o colo-colo parece ter absorvido esse cenário negativo do futebol chileno o grande destaque do time acho que pode se considerar o Leo Valencia que estava no Botafogo é um cara que eu vi jogar muito de perto aqui no futebol do Rio de Janeiro com cinco gols e eu fui ver sempre dou uma comparada lá na SofaScore o líder das notas porque a SofaScore que é um site de estatísticas mundial tem estatísticas de todos os times possíveis faz uma base em relação ao desempenho dos jogadores estatísticas passos certos enfim não completam eles pegam um completão e tiram uma nota o Leo Valencia é líder com 7.1 além de ser um artilheiro do time acho que uma coisa anda muito alinhada com a outra com dois gols existem tem o Nico Blande e o Marcos Bolados o Nico Blande é um atacante que muita gente pediu no Atlético um atacante de área é um centroavante argentino conhecido passou muito tempo no San Lorenzo já o Marcos Bolados é um jogador de ponta é o cara que tenta desequilibrar pelos lados um jogador habilidoso um jogador que cria muitas chances para o Colo-Colo legal ficar de olho nele como eu falei teve a troca de treinador que saiu no Ares Salles entrando o Galberto Rara então essas são muitas questões técnicas do Colo-Colo agora eu vou falar minhas impressões de um time que tem jogadores conhecidos olhando aqui o elenco do Colo-Colo você tem o Sarrão que é um zagueiro muito experiente argentino você tem o César Fuentes você tem mais quem Matias Fernandes muito tempo no futebol europeu Fiorentina Sporting mudou bastante por aí o próprio Carlos Carmona com passagem no futebol europeu também no ataque é uma chuva de medalhão Pablo Mocho Bocai Júnior Palmeiras o Nico Blande que eu já citei aqui você tem o Bolados que é um pouco mais novo e o Eterno Estevam Varedes então é um grupo que tem sua vivência muitos daqui que já viveram grandes noites libertadores grandes noites de competições internacionais é um time experiente e como eu falei é um time muito louco assim no jogo contra o Universidade da Concepção o time perdeu dois pênaltis o time teve gol no Colo-Colo então a Zaga deixa tantas oportunidades surgirem que os nove se consagram contra o Colo-Colo muitas jogadas pelas pontas então não sei se é uma boa você ter os laterais por dentro porque nesse time do Dorival Júnior os laterais já iam por dentro criando mas eu daria profundidade pelas laterais a gente não teve o Kelvin viajando mas principalmente no lado esquerdo com o Márcio Azevedo então acho que é um time que existe toda uma irregularidade existe uma situação no que vem vivendo um momento difícil acho que falta confiança acho que está naquele momento que a bola não quer entrar o adversário vai lá tranquilamente faz o gol e o Atlético tem que aproveitar essa má fase de um time tradicional um time que tem boas peças acho que vai ser um time que vai ter dificuldade para para emplacar o jogo dele contra um time mais forte que ele algo parecido do que aconteceu por exemplo contra a Universidade Católica contra a Universidade Católica mesmo jogando no seu estádio Colo-Colo não conseguiu se impor como houve em outros jogos onde o Colo-Colo criou bastante cria bastante chance a média de finalizações sofridas do Colo-Colo é mais de 12 e 13 por jogo já teve gente que finalizou 22 vezes contra o gol do Colo-Colo então como eu falei é um time que deixa jogar contra times superiores que ele não consegue nem se impor nem criar tantas chances mas é um time com qualidade técnica com algumas peças mostrou um futebol muito pobre contra o Wilstermann mas acho que ali por ser fora de casa também é uma questão para ser levada em conta em casa é um time que costuma ter atuações melhores mas contra times melhores que eles sofrem então acho que vai ser um jogo com uma certa dificuldade para o Atlético mas se o Atlético tiver a cabeça no lugar se o Atlético souber explorar um momento difícil do time um momento de falta de confiança da maioria dos seus jogadores dos seus principais jogadores de muitos servos individuais a defesa do Colo-Colo erra demais demais então isso é para ser explorado o Bisoli quem estava na arena percebeu como ele sempre explora o corpo já o jogador malandro apesar da pouca idade você tem Carlos Eduardo e Nicão pelas pontas precisam ser muito bem explorados e professor Dorival Júnior com toda a consideração do mundo considere o uso de Jajá e Pedrinho a jogada pelas pontas é algo que o Colo-Colo tem muita dificuldade de marcar então você ter esses dois jogadores muita velocidade muita habilidade pelas pontas vai dificultar muito a vida do Colo-Colo o De La Fuente é um lateral que marca muito mal deixa o time jogar no lateral esquerdo então enfim fiz um resumão estudei o time acho que é um time muito louco um time muito previsível fez partidas muito boas fez partidas muito ruins e mesmo nas partidas boas acabou perdendo então acho que é pra explorar esse momento Bisoli é o jogo pra você se consagrar a defesa do Colo-Colo deixa muitas oportunidades acontecendo então se o time tiver calma concentração pra criar chances como foi contra o Perón o Atlético contra o Perón criou um número de chances suficiente pra sair com um placar maior foi só um a zero mas teve chance do Eric teve Bisoli de cabeça ou seja um placar que o Thiago Heleno também na trave um placar poderia ser mais elástico e acho que o Atlético mesmo jogando fora de casa tem capacidade de vencer e vencer bem o Colo-Colo muito pelo momento do Clube Xeleno beleza rapaziada a gente vai ver o que vai acontecendo vamos falando mais sobre o jogo mas é um time ah esqueci de comentar um time muito violento também muito violento é um time que o Atlético pode conseguir uma expulsão é alô Carlos Eduardo fique ligado explore muitos lances individuais na saída de bola eles tentam fazer pressão mas acabam cometendo muitas faltas faltas duras faltas até que passam do ponto o Valencia já pisou na perna de jogador o Blanche também já cometeu falta dura então é um time que se uma expulsão acontecer não é algo não é uma surpresa não é algo impossível de rolar então é isso rapaziada eu tentei fazer o resumo vamos falando mais sobre o Colo-Colo ao longo dos dias da live que a gente for fazer pré-jogo no intervalo e pós-jogo mas acho que é um time que o Atlético tem toda a condição de vencer e cada vez se consolidar como o principal time desse grupo porque acho que o principal adversário vai ser o Jorge Gustavo o Jorge Gustavo que já vem fazendo campanhas legais em outras edições da Libertadores mas contra os principais contra os mais tradicionais Peró e Colo-Colo acho que o Atlético não vai ter grande dificuldade existe a questão de jogar fora de casa jogar longe da arena mas no final do ano passado o time já vinha conseguindo resultados positivos longe de casa ganhando o São Paulo no Morumbi ganhando o Atlético Mineiro no Mineirão enfim é um time que já sabe lidar melhor com jogar fora de casa e a gente vai falar disso antes da partida com outro vídeo já deixo a promessa aí pra vocês beleza rapaziada como eu sempre falo tamo junto é nóis tchau 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 tchau